Você vai conhecer a história de homens e mulheres que ao longo da jornada de trabalho foram contaminados por metais pesados. Essa fumaça que sai da queima dos resíduos dos tambores é um veneno e tanto para a saúde. O filme O Lucro Acima da Vida conta o drama dessas pessoas que trabalhavam na fábrica de agrotóxicos da Shell Basf, em Paulínia. E o mau cheiro é horrível. Justamente, dona Maria. Eles não estão queimando esses dejetos em conformidade com as leis. Isso deve ser queimado nos incineradores. Uma cidade cinematográfica foi construída. A locação fica bem perto da antiga fábrica de agrotóxicos. A produção conta com a participação de cerca de 100 ex-trabalhadores e atores como João Vitti e Del Garcês, da Record. A história é doloroso criar personagem que, especialmente, você sabe que parte da própria realidade são pessoas que sofreram histórias trágicas, mortes e mortes, doenças. Enfim, é doloroso por isso, por saber que é real. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso por saber que a gente vai contra essa história de uma forma humana e que vai conscientizar. A batalha na justiça para que as empresas reconhecessem os erros levou 12 anos. Em abril de 2013, um acordo histórico foi assinado no Tribunal Superior do Trabalho. Não é possível mensurar o valor total desse acordo, mas apenas de dano moral coletivo, 200 milhões de reais é uma quantia extremamente significativa e que não tem parâmetro no Brasil e na América Latina em termos de condenação, repito mais uma vez, de dano moral coletivo. O filme O Lucro Acima da Vida é feito por muitos e quer deixar registrado essa história de dor, luta e perdas, para que essa triste experiência sirva de exemplo e nunca se repita. A produção está orçada em 1 milhão e 300 mil reais e precisa de doações para que essa história possa ser levada adiante. Nós precisamos de você. Precisamos contar para uma gente o crime ambiental da Shell e da Bastia, para que isso não se repita mais. Parte do dinheiro nós já conseguimos, com os químicos unificados, com a Feitkin e com a Tesc. Você pode ajudar e muito. Basta entrar no nosso site, filme Caso Shell, imprimir o boleto e pagar no banco. Pode ser qualquer valor. Vai ser de muita ajuda. Realiza esse sonho conosco. As gravações seguem até agosto. Fique ligado nas nossas redes sociais e faça parte você também desta história. Fique ligado nas nossas redes sociais e faça parte você também. Fique ligado nas nossas redes sociais e faça parte você também. Fique ligado nas nossas redes sociais e faça parte você também. Fique ligado nas nossas redes sociais e faça parte você também. Fique ligado nas nossas redes sociais e faça parte você também. Fique ligado nas nossas redes sociais e faça parte você também. Fique ligado nas nossas redes sociais.